Senhor presidente, senhoras deputados, senhores deputados, eu queria voltar ao tema, que inclusive estampa alguns jornais de hoje, sobre a decretação de situação crítica de estiagem, de escassez hídrica no estado do Ceará. Eu tenho utilizado a tribuna dessa casa, o mandato que a frente de esquerda, que o pessoal tem aqui na casa, para denunciar que o problema da escassez hídrica não é um problema somente da ausência de regularidades de chuva. Nós somos uma região semiárida, que portanto deveríamos ter uma gestão de recursos hídricos adequada ao nosso clima, aos nossos ecossistemas. Portanto, foi um erro gigantesco que as atuais e futuras gerações estão pagando, atrairmos ao estado do Ceará atividades econômicas, como a termoelétrica ou a siderúrgica, as termoelétricas ou a siderúrgica, que estão a consumir hoje mais de mil litros por segundo, no caso das termoelétricas, com a siderúrgica mais 1.500 litros de água por segundo. Em se efetivando, no ano que vem, estes dois empreendimentos chegarão a 12% da água que é consumida por toda a população do Ceará. Isso foi de uma irresponsabilidade sem tamanho. Um erro de planejamento gigantesco. Com base e pior, tudo isso movido a carvão mineral que agrava as mudanças climáticas. Para quem não sabe, cada milhão de toneladas de carvão mineral libera 5 milhões de toneladas de gás carbônico, de CO2, agravando, portanto, as mudanças climáticas que, ao fim e ao cabo, causam eventos extremos como essas estiagens, as secas que hoje nós vemos. Portanto, esta decretação da situação crítica de água em todo o Ceará, coisa que nós sabemos, eu visito o Ceará inteiro como obrigação, inclusive, do nosso mandato. Quero dizer, deputado Joaquim Noronha... Para concluir, deputado. Para concluir, quero dizer que nós somos obrigados a cobrar da gestão de recursos hídricos uma posição mais firme com relação à manutenção de água para essas atividades econômicas. Vai ter que tomar decisão. Ou vai ter água para algumas atividades que são hidrointensivas? Ou vai ter água para o povo? É isso que vai ter que ser decidido. Nós não podemos adiar mais esta decisão. Ainda hoje, no Ceará, sobretudo, o setor, um setor do agronegócio que está consumindo muita água e poluindo a água com veneno, portanto, há os deputados, sobretudo, aqueles que estão desavisadamente defendendo esse setor estão consumindo muita água e consumindo muito veneno, nós cobramos aqui do governo do estado do Ceará, que tem que tomar uma decisão. Ou... Deputado, só para realmente se despedir. Ou tomamos a decisão agora ou amargaremos lá na frente. A mesa toma ciência do pronunciamento de vossa excelência.